Mais um serviço saindo aí Eu postei foto dela chegando né Agora tá indo embora Ela chegou aí crua né E agora tá indo embora aí com a proteção Ah, é Ah, é Pedir pra ele girar aqui Pra ficar mais fácil pra ele sair E vai indo aí a criança Choveu aqui, tá um barro danado Aí bora Caterpillar 318 D2 Vai com Deus E o agro não para, pessoal O agro não para Tá bom, graças a Deus Isso aí Pate esvaziando E chegando mais, né Chegando Essa aqui já tá pronta também Vai embora De hoje pra amanhã O bichão ali Nós já vamos apanhar pra dentro Pra poder mexer Lá dentro Também estamos Com uma série de serviços Pra terminar Tá tudo no Quase nos finalmente O trem tá andando Graças a Deus Falar nisso Eu vou fazer aí Uma avaliação Desse trator hoje, hein Daqui a pouco Tô ponhando o vídeo dele aí Vou fazer a avaliação aí Do John Deere 690J Tchau